é uma pessoa de colar é uma pessoa de colar uma pessoa que fica triste e peraí peraí uma pessoa aqui é uma pessoa que tipo tá triste e depois de cinco minutos eu tô conseguindo ver meu fone tá bugado ah não fala aí não 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 aí peraí meu fone não não ajeita pronto fala que que é uma pessoa de colar uma pessoa de colar uma pessoa que tá triste e depois ela fica feliz depois depois de cinco minutos depois fica com raiva a isso o estado emoção o estado emocional dela muda muito rápido tá ligado você me pularam não olha que 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 é isso eu quero tomar e como peixe como peixe posso pegar e naipa pode eu sou bom uma vez eu matei um cara é né na dois metros isso é muito dois metros é muito peraí 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 tem cara aí dois metros é muito não tira o trep o trep o cuidado tem um trep ganhamos pô minha primeira vitória meu deus tira uma print vem cá comigo vem cá comigo tira uma print tá 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 ele vem aqui vem aqui vem aqui rápido a não de você tem aqui atrás 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 fica parado eu vou virar assim e a saiu e volta para o lobby rápido tira no grupo já tirei peraí já volto tá a e aí e aí e aí e aí e aí olá 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 eu tenho passe nessa fala tenho não aqui não vai hoje eu não tenho nada não eu sabia que você tinha ah não ou não você foi mó gente boa se eu pudesse ter tido alguma skin mas não é não tem como porque elas que você não tem não tem como dar três dias ativa a df não consegue não sei você não sabe ativar sim mas tipo eu tenho ela nem sei que site é e tudo é no dp games é que eu te ensino agora agora não agora vamos jogar eu vou colocar a picareta mente tá e aí eu tava lá entediado porque meus amigos era tudo mentira tá só pra você saber não precisa de zoar nada não tá mas vai de cavaleiro negro por favor o cavaleiro né cavaleiro meu deus do céu você vai ser a única pessoa e vai ser mesmo é das melhores pessoas que já conheci vida a chamada em portugal mesmo vou de peixoto peraí não tô pra ir aí não tô conseguindo te ouvindo e aí ó você tem um verme você tem um aquele lá que parece que tá fazendo o opocano store e aí eu gosto muito dessa dança eu fico fazendo e daí com meus amigos na escola e aí é porque eu tenho um amigo seu online é porque eu gosto desse é porque eu fico que é um amigo online que eu tenho que ele já tinha concerneles o que ela já olha Alô Só porque o amigo online e vamos falar esporte chama alguém não tem nenhum amigo online é que eles eu tenho, mas ninguém entra porque eles são uma cuzão é pesquisa aí, Leozinho Fênix no YouTube, tá? é o meu canal, mas eu tenho poucos inscritos, tenho 21 como é que é o nome? Leozinho Fênix convidando convidando tipo todo mundo eu tenho mais do que 200 amigos aqui eu também jogo desde a temporada 1 mas tipo, eu não tenho nada assim sabe por quê? na temporada 1 tinha Renegade, tinha tudo aí depois, adivinha na temporada 4, hackearam a minha conta e do meu irmão ouviu? essa conta aqui, eles roubaram de mim uma pessoa roubou de mim, mas eu não tenho que recuperar como? eu entrei em contato com a Epic Games eles pediram informação da minha conta eu passei e eles acharam a conta ae ó, você tem quantos V-Bucks? 1.965 meu Deus meu irmão tem o patrulheiro festivo mas ele ganhou 50 euros e gastou os 50 euros no Fortnite comprou 5.000 V-Bucks que era 40 euros aí depois agora o meu pai que biológico, que eu não gosto tanto assim dele é, não deixa ele gastar os 5.000 V-Bucks pra nada mas por que? você tá no jogo pra gastar? é, então né eu, ó, amanhã eu vou comprar 2.800 V-Bucks eu vou ficar com 4.000 5.000 dá brincando é pro Natal, vou comprar alguma skin da horinha aí depois você pode me dar uma? ah, você é cheio dessas skins eu só tenho 17 e eu tenho tudo aí, deixa eu ver ah, deve ter mais de 2.000 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 já não passou 17.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 já passou 20.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30 skins só olha aí tem quantas 30 ah, e eu é aqui com 17 oh, não, não, não mas tô brincando, tô brincando não precisa esses V-Bucks tudo aqui eu consegui um salve você tem um salve no mundo? não no meu aniversário que é 11 de fevereiro meu pai vai me dar Playstation Plus compra salve o mundo mas deve ser é legal no começo você ganha quantos V-Bucks? eu sei, mas você ganha quanto no começo? mais ou menos quanto? ah, sei lá, mano mas se você for jogando você consegue pegar uns 2.000 V-Bucks no começo e no final você vai ganhando quantos? ó, tem defesa de escudo cada defesa você faz é 100 V-Bucks e são tem como jogar salve o mundo junto ou não? tem você quer jogar comigo depois? quando eu ganhar? vamos eu te ajudo você tem só o mundo sim tá, peraí, vou convidar meu amigo você tem o emoji do coração? o coisinho do coração deve ter tanta dança que nem deve estar achando e qual coração você fala? aquele coração lá você tem o partido e o normal? retira aí você tem o partido? o partido eu acho que não mas como é que ganha? isso era de qual passo? a temporada era da temporada 1 2 2? ah, faz o Aranjustice que é a minha dança preferida Aranje Justiça ah, eu não tenho ela nessa conta na outra você tem quantas contas? duas e na outra você tem a Renegade? não você tem o Cavaleiro Negro? não você tem quais skins? eu tenho do passe 4 pra frente 53 skins meu Deus do céu eu tô com 17 peraí, pode chamar meu pai pra ver? pode tá, peraí já tirei print perquisa aí Leozinho Fênix é o meu canal tá? aí você vai ver como é que eu sou na vida real ainda por cima rimou vai, vai, vem aqui agora o Léo é, me passa o líder o Hapel meu Deus Caramba Ok Espera aí E aí tudo bom? Tudo bom? Tudo! Você é de onde? Minas De Minas? Sim Faz um floss aí com fio dental Ah, essa dança? É, eu fiz um doido, mas ele joga e eu fiz um doido, mas não tem arena game Essa sua esquina é da hora Tá bem, eu fiz um doido Ele joga muito bem Olha, essa é da hora, hein? Olha, ele tem aquela que eu gosto Meu pai, ele quer essa aí, mas nunca mais vai passar Olha, que é o Carlton Ah, eu gosto dessa Carlton que é lá com pônei Com pônei Da hora Oi 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 Você quer jogar dupla? Ou quer jogar Zone Wars? Vamos jogar Vamos jogar Arena Du? Bora Vamos tentar ganhar, né? Porque tipo Eu tenho 360 pontos Isso é muito ou não? Sei lá, eu tô na divisão 3 com 1.275 Divisão 3 eu tô na divisão 2 com 360 E 60, você tá com quantos? Ah não, a parte de baixo é quanto que falta pra você upar? Você tem que olhar ali na barrinha Ah, eu tenho 640 E tô na divisão 2 1.200, 1.275 de novo 1.275? Meu Deus Ah, mas isso é pouco, tem gente que tem 6.000 Ah, eu tenho um amigo que tem 15.000 Mas ele é uma merda É tipo, é porque o irmão dele joga E os dois são uma merda Oh, mas aqui só tem pro player, né? Você já ganhou alguma arena? Eu ganhei uma hoje Eu não ganhei nenhuma ainda Tipo, eu nem jogo tanto arena Acho que... Acho que foi com 9 kills ou 10, sei lá Eu nem jogo tanto assim arena Eu jogo mais... Ou jogo do aleatório pra tipo, sei lá Pra alguém Ou tipo, não jogo... Ah, eu não consigo conectar Não sei porquê Você tá com o servidor? Eu tô no servidor brasileiro Eu também Vamos tentar de novo Se não der, a gente vai tentar